Quanto oro e entrego a Deus Minhas dificuldades e aflições Reconheço que dependo de Ti, Senhor E sem o Teu amor nada sou A tempestade não pode me abalar Minha fé firmada em Deus está Sei que nada pode impedir o Teu poder Sobre mim Deus pode mover o sobrenatural Em minha vida eu sei Deus pode mover o sobrenatural Em minha vida eu sei Deus pode mover o sobrenatural Em minha vida eu sei Deus pode mover o sobrenatural Em minha vida eu sei Quando oro e entrego a Deus Minhas dificuldades e aflições Eu reconheço que dependo de Ti, Senhor E sem o Teu amor nada sou A tempestade não pode me abalar Minha fé firmada em Deus está Sei que nada pode impedir O Teu poder sobre mim Deus pode mover o sobrenatural Em minha vida eu sei Deus pode mover o sobrenatural Em minha vida eu sei Deus pode mover o sobrenatural Em minha vida eu sei Deus pode mover o sobrenatural Em minha vida eu sei Levanto minhas mãos Levanto minhas mãos Entrego meu coração Sei que Deus vai se mover Em meu favor Levanto minhas mãos Entrego meu coração Sei que Deus vai se mover Em meu favor Deus pode mover o sobrenatural Em minha vida eu sei Deus pode mover o sobrenatural Em minha vida eu sei Deus pode mover o sobrenatural Em minha vida eu sei Deus pode mover o sobrenatural Em minha vida eu sei